Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Culto Cristão Luterano aqui no Toque de Vida. O culto de hoje foi gravado no sábado à noite na Capela Universitária com participação da Banda da Capela. Um culto mais informal, diferente, mas com o conteúdo que não muda. A palavra de Deus. Acompanhe conosco este momento de palavra, louvor e muita música. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos para mais este momento do culto de sábado, palavra e adoração. Um momento de nos encontrarmos aqui na Casa de Deus, nesse culto que é um pouquinho mais descontraído, vamos dizer assim, para quem está acostumado com a liturgia luterana. Um jeito mais informal, mas não menos alegre. O coração de estarmos com Deus, com a palavra, com a música, com o sacramento. Sinta-se à vontade conosco. Vive para se soltar um pouquinho mais, às vezes domingo de manhã a gente está assim mais quietinho. Mas já que hoje é sábado de noite, a gente já vem embalado da semana, podem sentir-se à vontade. De vez em quando a gente vai pedir para vocês cantarem em pé, para a gente também louvar com o corpo. E claro que não é obrigatório, que eu prefiro ficar sentado com vontade também. Mas é sempre muito bom ter vocês com a gente aqui. Nós vamos começar com uma primeira canção que o Eduardo vai nos ajudar ali no Datachou. E é começo, sem fim. É dar um passo sozinho, num caminho que não leva a viver. O que faz uma gota sem tudo, o que o mar pode lhe oferecer. É fácil se perder, solitário, triste, preferido, viver só. Por isso, quando ele está ao alcance, notável é o tom de sua voz. É tão bom ter amor na vida, que nos unir, que nos salva, nos atrai. Essa força é pra calçar sem medida e correr num imenso viver. O que é dar um passo sozinho, num caminho que não leva a viver. O que faz uma gota sem tudo, o que o mar pode lhe oferecer. É fácil se perder, solitário, triste, preferido, viver só. Por isso, quando ele está ao alcance, notável é o tom de sua voz. É tão bom ter amor na vida, que nos unir, que nos salva, nos atrai. Essa força é pra calçar sem medida e correr num imenso viver. Vindos no amor de Cristo é o começo sem fim, pode crer. Somos fortes, não é por acaso, é Jesus quem nos faz perceber. Com ele é ter a resposta, é ter fé, conseguir entender. Com ele é o começo sem fim. É tão bom ter amor na vida, que nos unir, que nos unir, que nos salva, nos atrai. Essa força é pra calçar sem medida e correr num imenso viver. Com ele é tão bom ter amor na vida, que nos unir, que nos unir, que nos unir, que nos atrai. Vocês com a gente. É tão bom ter amor na vida, que nos unir, que nos salva, nos atrai. Essa força é pra calçar sem medida e correr num imenso viver. 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 Sei, a vida é mesmo assim. Enquanto não vem o lugar. Podemos continuar a andar. Sei, é quando queremos gritar Que o silêncio insiste em ficar E a luta parece sem fim Para poder caminhar, para poder insistir Para saber onde ir, conte com seu olhar Quando a fé a querer a viver Há formas de a gente lutar e sorrir Sei, a vida é mesmo assim Enquanto não venho do lugar Podemos continuar a andar Sei, é quando queremos gritar Que o silêncio insiste em ficar E a luta parece sem fim Para poder caminhar, para poder insistir Para saber onde ir, conte com seu olhar Quando a fé a querer a viver Há formas de a gente lutar e sorrir Para poder caminhar, para poder insistir Para poder insistir, para saber onde ir, conte com seu olhar Quando a fé a querer a viver Quando a fé a querer a viver Há formas de a gente lutar e sorrir A vida é mesmo, conte com seu olhar Com a fé a querer a viver A vida é mesmo, conte com seu olhar Com o silêncio insiste em ficar Com o silêncio insiste em ficar Convida a congregação a ficar de pé Nós vamos seguir a nossa liturgia projetada no powerpoint Sempre onde tem um perro, eu o pastor e eu sei a congregação Façamos a invocação Em nome de Deus Pai, nosso Criador Em nome de Deus Filho, nosso Salvador Em nome de Deus Espírito Santo, nosso Iluminador e Santificador Iniciamos nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Quero sentar A leitura do Salmo para este dia é o Salmo de número 34 Salmo número 34 Aonde o salmista nos diz Eu sempre darei graças a Deus o Senhor O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu Ele me livrou de todos os meus medos Os que são perseguidos olham para ele e se alegram Eles nunca ficarão desapontados Eu, um pobre sofredor, gritei O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem E os protege do perigo Procure descobrir por você mesmo Como o Senhor Deus é bom Feliz aquele que encontra segurança nele Até aqui a leitura do Salmo Eu te busco, te procuro, ó Deus No silêncio tu estás Eu te busco, toda hora espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Senhor te quero mais Quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te Tua paz eu quero ver Senhor te quero mais Senhor te quero mais Senhor te quero mais Prosseguindo para o alvo eu morro A coroa conquistar Vou lutando Vou lutando Nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Conhecer-te eu quero mais Senhor te quero mais Senhor te quero mais Conhecer-te eu quero mais Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Conhecer-te eu quero mais Conhecer-te eu quero mais Senhor te quero mais Senhor te quero mais Conhecer-te eu quero mais Eu vou te seguir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Quero tocar-te eu Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui em Tua casa Estarmos ouvindo a Tua Santa Palavra e cantando louvores a Ti, Senhor Obrigado por isso, em nome de Cristo, que vive contigo e com o Espírito Santo Pelo século sem fim, amém Querem sentar? A leitura de João 6, 35 a 40, é a leitura do Evangelho para este nosso culto João 6, 35 a 40, onde nos diz o seguinte Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim E de modo nenhum jogarei fora aqueles que vivem, ou melhor, que vierem a mim Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou E não para fazer a minha própria vontade E a vontade de quem me enviou é essa Que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca Mas que eu ressuscite todos no último dia Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele Tenham a vida eterna E no último dia eu os ressuscitarei Versículo 47 Eu afirmo a vocês que isto é verdade Quem crê tem a vida eterna Eu sou o pão da vida Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram Aqui está o pão que desce do céu E quem comer desse pão nunca morrerá Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer desse pão Viverá para sempre E o pão que eu darei para que o mundo tenha a vida É a minha carne Até aqui a leitura do Evangelho Agora nós leremos o texto de Efésios capítulo 4 Efésios 4, 25 e em diante Aonde nós lemos o seguinte Como viver a nova vida Por isso Não mintam mais Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo Se vocês ficarem com raiva Não deixem que isso faça com que pequem E não fiquem o dia inteiro com raiva Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês Quem roubava Que não roube mais Porém comece a trabalhar Afim de viver honestamente E poder ajudar os pobres Não digam palavras que fazem mal aos outros Mas usem apenas palavras boas Todo o ódio e toda a raiva Nada de gritarias, insultos e maldades Pelo contrário Sejam bons e atenciosos Um para com os outros E perdoem uns aos outros Assim como Deus por meio de Cristo Perdoou vocês Vocês são filhos queridos de Deus E por isso devem ser como Ele Que a vida de vocês seja dominada pelo amor Assim como Cristo nos amou E deu a sua vida por nós Como uma oferta de perfume agradável E como um sacrifício que a agrada a Deus Nós faremos neste momento A nossa confissão de fé Que se encontra conforme as palavras do credo apostólico Convido vocês a ficarem de pé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor O qual foi concebido pelo Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apareceu sob bons pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu ao inferno No terceiro dia resistou dos mortos Subiu ao céu Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio em o Espírito Santo Na Santa Igreja Cristã Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Que nos sentaram Música Quando quero fazer Tua vontade, Senhor Música 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 Quando quero fazer Tua vontade, Senhor Procuro forças pra dispor Pra ter como viver Mas como posso ter Mas como posso ter Tamanha força e fé Se de Ti não vier Se de Ti não vier o chão Para meus pés Se de Ti não vier o chão Para meus pés Em minha vida Em minha vida, ó Deus Eu quero Te olhar Pois só do Teu amor Consigo caminhar Consigo Te servir Te obedecer A liberdade que me dá Me prende a Te querer A liberdade que me dá Me prende a Te querer Em minha vida, ó Deus Eu quero Te olhar Eu quero Te olhar Pois só do Teu amor Consigo caminhar Consigo Te servir Te obedecer A liberdade que me dá Me prende a Te querer A liberdade que me dá Me prende a Te querer A liberdade que me dá A liberdade que me dá A liberdade que me dá Me prende a Te querer Querem sentar Que Deus abençoe o nosso meditar Na Sua Santa Palavra Amém Nossa mensagem tem como base O texto de João Capítulo 6 E eu gostaria de dizer o óbvio aqui Todos vocês sabem que é necessário Nos alimentarmos, não é verdade? É ponto pacífico isso? Todo mundo concorda que a gente precisa se alimentar Então está ok Vamos adiante Sabendo que é necessário se alimentar Eu poderia dizer que é possível nos alimentarmos de modo errado É possível nos alimentarmos de modo errado Podemos comer demais De repente não ter uma alimentação balanceada Não no sentido de balançar Mas no sentido de não coordenar os nutrientes Enfim Podemos de repente comer pouco Não o necessário para repor as energias do nosso organismo Ou de repente fazer apenas uma refeição ao longo do dia E nada mais Isso é complicado Algumas consequências disso Pode ser magreza Para quem come pouco Pode ser obesidade Para quem come muito Ou até mesmo desnutrição Para quem come de forma errada Como alimentar-se? Para responder essa pergunta Surgem dietas Que são a solução Todo tipo de dieta existe Alguns usam uma tal dieta da sopa Você se alimenta com sopa Várias vezes durante o dia E você não vai engordar Ou melhor, vai emagrecer Ainda hoje eu vi a tal dieta da lua Confesso que não entendi A dieta dos pontinhos Que para cada número de calorias Equivale a um pontinho Se você ultrapassar aquele número de pontos No final do dia Você está ralado Provavelmente irá engordar Dieta de verduras De vegetais Mas vamos parar por aqui, né? Afinal de contas Não é aula de culinária É a mensagem A partir da palavra de Deus Mas por que que eu trago isso? Porque dá para nós falarmos Em uma Alimentação espiritual Acredito ser ponto pacífico Também que todo mundo Tenha fé Todos vocês têm fé? Será que todos aqueles E aquelas que nos cercam Têm fé? No nosso trabalho Na nossa vizinhança Acredito que todos Responderiam que têm fé Mas a pergunta é Que fé é essa? Existe gente que tem fé De que Deus não exista É um tipo de fé Eu creio que Deus não existe Será que nós poderíamos Também nos alimentar De forma errada? É ponto pacífico Que precisamos comer É ponto pacífico Que todos têm fé Será que é possível Ter uma espiritualidade errada? Ora Cultivar uma espiritualidade Não é tão simples assim É possível que Existem espiritualidades Desnutridas Com carência de nutrientes Tem umas espiritualidades Tão fraquinhas por aí Um exemplo disso É uma espiritualidade De autoajuda Aonde eu me basto? Eu busco em mim mesmo A solução para todos Os meus problemas Através do autoconhecimento Ou seja lá o que for Mas vem uma pergunta No final disso E quando terminar As minhas forças? Aí está o diferencial Aquele que não reconhece Que a sua própria força Se acaba Pode ter uma espiritualidade Meio fraca A gente que de fato Se alimenta da palavra de Deus Mas se alimenta pouco Mas já tem fé Isso é bom Mas poderia Ter mais força Na sua fé Quais seriam as consequências Então Assim como a má alimentação Traz consequências Quais seriam as consequências De uma espiritualidade Meio fraquinha? De repente A esperança Emagrece Fica desse tamanhinho De repente De repente o perdão Então o que fazer? Então o que fazer? O que fazer? Como se alimentar De forma espiritualmente Correta? Aí vem algumas coisas É dieta neles Aí surgem dietas espirituais Se você jejuar Se você jejuar tantas vezes Por semana Deus vai te abençoar Se você entregar O dízimo Com regularidade E tal Deus vai te abençoar Se você Lê porções Da Bíblia Durante tanto tempo Durante tantas semanas Deus vai te abençoar Se você vier aqui Todos os dias Eu lhe garanto Que em nome de Deus Resolva os teus problemas Dieta neles São apenas alguns tipos De dietas espirituais Mas vamos parar por aqui Porque na verdade Eu já não estou falando Mais de espiritualidade Mas sim de prosperidade Negócios e outra coisa Então vamos voltar A falar de espiritualidade mesmo Para uma alimentação espiritual Adequada Só existe Uma saída Para uma alimentação espiritual Adequada Só existe Uma saída E é Uma dieta É a dieta Milagrosa Para alimentação espiritual Adequada Eu preciso ter A dieta milagrosa Do que será Que o pastor está falando? Dieta milagrosa? Como assim? Eu vou ler o texto De João 6,35 E também João 6,51 Para a gente conversar Um pouquinho Jesus respondeu Eu sou o pão Da vida Quem vem a mim Nunca terá fome E quem crê em mim Nunca mais terá sede E no verso 51 Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer Desse pão Viverá Para sempre Eu sou o pão vivo Que vem do céu Se alguém comer Desse pão Viverá para sempre Essa é a dieta Milagrosa De Deus Essa é a espiritualidade Correta É a espiritualidade Da cruz Como dizem Alguns teólogos Por aí A espiritualidade Da cruz Que não nega Os sofrimentos Que nós enfrentamos Como cristãos Afinal O cristão Também sofre Deus dá vitórias Também Mas Deus Permanece Conosco Também No sofrimento Essa dieta Milagrosa Alimentar-se Do próprio Cristo É milagrosa Por quê? Primeiro Porque dá perdão Isso é milagre De Deus A humanidade Estava perdida Num rumo Completamente Oposto Ao rumo De Deus Estava sem Deus no coração E Deus decide Enviar O seu próprio Filho Deus mesmo Para dar Perdão Sem nosso Merecimento Só pode ser Milagre Essa dieta É milagrosa Porque garante Uma vida Eterna E ninguém Mais garante Isso É milagre De Deus Essa dieta É milagrosa Porque Deus Nos livra Do poder Do diabo Do poder Da nossa Própria Maldade Quando buscamos A ele É estranho É estranho Esse modo Esse modo De agir De Deus Deus Providencia Uma dieta Milagrosa Com um Só elemento A gente vê As dietas Trazem tantas Coisas Você deve Comer Seis Vezes Ao dia Faz o café Da manhã Bem reforçado Lanchinho Das dez Come Meio dia Novamente O prato Bem surtido O mais colorido Possível O mais magrinho Possível Às três Da tarde Antes de dormir Com a pedida E Deus Vem com uma dieta Onde tem um Só elemento Nada mais É Deus Mesmo O único Elemento Da dieta De Deus É Deus Mesmo O próprio Cristo E porque Essa dieta É a mais Completa De todas E é espiritualmente Correta Do ponto de vista Da Bíblia E de Deus É porque Cristo É tudo Cristo É Completo Em Cristo Não falta Nenhum Nutriente Ele Supre Cem por cento Toda A necessidade Humana Uma dieta Milagrosa De um Só Elemento E Deus Se revela O próprio Cristo Revela Esses nutrientes Do que é Ser parte Do seu corpo Do que é Tomar parte Desse pão Da vida Na sua palavra Ele esmiúça Direitinho Na sua palavra A Bíblia Elementos Nutrientes Ensinamentos Profecias Perdão Esperança E assim E assim Vai nos Alimentando Por isso Gente A vantagem Que eu tenho Em me alimentar De Cristo Como ele disse Eu sou o pão Da vida E quem Vem a mim Jamais Terá fome Eu sou o pão Que desceu Do céu Do céu E garante A vida Eterna Para todos Eu posso Me alimentar De Cristo Sem ter medo De engordar Eu posso Me alimentar De Cristo Quando eu me sentir Ansioso Diz que um dos problemas Que a gente come demais É a ansiedade E quando eu estou Ansioso De Cristo Eu posso Me alimentar Sem restrições Eu posso Me saciar Do seu perdão Eu posso Engordar De esperança E deixar Magrinho O meu lado Pecador Que as vezes Avacalha Com a minha vida Isso tudo Por causa Da dieta De Cristo Eu posso Me alimentar Ainda A qualquer hora Não precisa Ser só Seis refeições Por dia Pode ser Bem mais Do que isso Porque eu estou Sempre Em contato Com ele Ele sempre Me alimenta A recomendação É Coma A vontade Coma A vontade Alimentar-se Espiritualmente E de forma Adequada Não é Tarefa fácil Alimentar-se Espiritualmente De forma Adequada Passa Necessariamente Pela Cruz De Cristo Por tudo Aquilo Que ele Fez Passa Por uma Força Exterior A minha Própria Capacidade Que é O próprio Deus É alimentar-se Do próprio Cristo E nós Fazendo isso Gente Com frequência Todos os dias De repente Alguém pode Olhar Para a nossa Vida Que necessariamente Se nos alimentarmos Bem A nossa vida Vai refletir No nosso Dia a dia As qualidades Daquele No qual Nos alimentamos De repente Como se diz Aqui no sul No Rio Grande Alguém vai olhar Para nós Ver a nossa Vida de cristão E dizer Mas bah Que cristão Gordo e lindo Amém Eu sei Vivi sem Esperança Em vão Fiz perguntas E pensei Que a vida É uma ilusão Perdi Perdi Quem espera Em Deus Com fé Vai ver Quem mede O que Deus faz Faz em Jesus Quando se crer Você verá Você verá O sol Nos dias Nos dias de solidão Quando o sol Parece frio Crer parece Uma incerteza Presa Em decisão Mas hoje Eu tenho fé Tenho a Cristo Salvador Ele age Em meu coração E cobre-me De amor Comigo Milagres São reais Quando se Crer Quem espera Em Deus Com fé Vai ver Quem mede O que Deus faz Faz em Jesus Faz em Jesus Quando se crer Você verá Você verá O sol Milagres Milagres São reais Quando se Crer Quem espera Em Deus Com fé Vai ver Quem mede O que Deus faz Faz em Jesus Faz em Jesus Quando se crer Você verá Você verá Você verá O sol Você verá Você verá O sol Nós vamos seguir com a nossa confissão Peço pro Dudu passar mais um aí Mais um Nós vamos fazer a oração então do Pai Nosso em conjunto conforme consta na tela Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Nosso Senhor Jesus Cristo Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai e comei Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória minha Semelhantemente também Depois da ceia Tomou o cálice E tendo dado graças O entregou aos seus discípulos Dizendo Bebei todos deste Este cálice é o novo testamento No meu sangue Que é derramado por vós Para a remissão dos pecados Fazer isto quantas vezes O beber Diz Em memória minha Amém Nós teremos neste momento A distribuição da ceia Como de costume Em forma de semicírculo Aqui no primeiro degrau Vinde Pois tudo está preparado Amém I can only imagine What will be like When I walk By his eye I can only imagine What will be like When I walk By his eye I can only imagine I can only imagine Surrounded by your glory What will my heart feel Will I dance for you Jesus Or in awe you'll be still Will I sing in your presence Or to my knees will I fall Will I sing hallelujah Will I be able to speak at all I can only imagine I can only imagine I can only imagine I can only imagine When that day comes And I find myself And I find myself Standing in the sun I can only imagine When all I will do Is forever Forever I worship you I can only imagine I can only imagine Surrounded by your glory What will my heart feel Will I dance for you Jesus Or in awe you'll be still Will I sing in your presence But to my knees But to my knees Will I fall Will I sing hallelujah Will I be able to speak at all I can only imagine Yeah I can only imagine Surrounded by your glory What will my heart feel Will I dance for you Jesus Will I dance for you Jesus Or in awe you'll be still Will I sing in your presence But to my knees Will I fall Will I sing hallelujah When I be able to speak at all I can only imagine Yeah I can only imagine I can only imagine I can only imagine I can only imagine Yeah yeah I can only imagine I can only imagine When I love it too Yes forever 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 worship you Surrounded by your glory What will my heart feel Will I dance for you Jesus Or in awe you'll be still Will I sing in your presence Or to my knees Will I fall Will I sing hallelujah Will I be able to speak at all I can only imagine I can only imagine Convido a congregação Para ficar de pé Nós vamos fazer ação de graças Em conjunto Pode passar Graças te damos Amado Pai Celestial Por que nos presenteaste Com este maravilhoso dom Da Santa Ceia Fortalece-nos Por meio deste sacramento Para vivermos sempre Uma vida agradável a ti Em pensamentos Palavras E ações Por Jesus Nosso Salvador Amém Nós teremos neste momento O recolhimento das ofertas Aqueles e aquelas Que quiserem fazê-lo Pode se dirigir Até o altar Em gratidão A Deus Não importa o que aconteça Não importa o que virá Eu sei que Ele sempre sabe O caminho que vou pisar Seja dor, seja paixão Alegria, depressão Em qualquer ponto da estrada Eu sei que estou em sua mão Se o futuro te assusta Se o passado te faz sofrer O presente certo é Cristo A certeza que preenche o ser Não importa o que aconteça Não importa o que virá Eu sei que Ele sempre sabe O caminho que vou pisar Seja dor, seja paixão Alegria, depressão Alegria, depressão Alegria, depressão Em qualquer ponto da estrada Eu sei que estou em sua mão Se o futuro te assusta Se o passado te faz sofrer O presente certo é Cristo A certeza que preenche o ser Se o futuro te assusta Se o passado te faz sofrer O presente certo é Cristo A certeza que preenche o ser Pense nisso um instante Não importa o que acontecer Tudo está nas mãos de mim Tudo você pode crer Seja dor, seja paixão Alegria, depressão Em qualquer ponto da estrada Em qualquer ponto da estrada Eu sei que estou em sua mão Se o futuro te assusta Se o passado te faz sofrer O presente certo é Cristo A certeza que preenche o ser Se o futuro te assusta Se o passado te faz sofrer O presente certo é Cristo A certeza que preenche o ser Preenche o ser Preenche o ser Convido a congregação a ficar de pé Para a benção Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz Amém Queiram sentar? Tu és santo Poderoso 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 Tu és digno Tu és digno De todo louvor De todo louvor Eu te sigo Eu te sigo Eu te sigo Te escuto Te escuto Te escuto Eu te amo Eu te amo Te escuto Oh rei dos reis A ti eu canto E louvor O rei dos reis Oh rei dos reis O rei dos reis Sua honra, o homem é início e fim, aos seus pés eu me trouxe. E se pida a paz, entrego a minha vida em ti. E se pida a paz, entrego a minha vida em ti. Ah, tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, eu te sinto, te escuto, te escuto. Eu te amo, eu te amo, ó rei dos reis, ó rei dos reis. A ti eu canto, Deus, tu és digno, poderoso, Deus, o Senhor, tudo louvor, eu te amo e te adoro. Com seus pés eu me trouxe, a ti eu canto, eu te amo e me trouxe. Ó Deus, que me ativo, eu te amo e te adoro. Com seus pés eu me trouxe, a ti eu canto, eu te amo e te adoro. E se pida a paz, entrego a minha vida em ti. E se pida a paz, entrego a minha vida em ti. E chega ao fim o toque de vida deste domingo Trazendo o culto cristão luterano para você Hoje com um momento diferente e muito especial Com bastante música Obrigado por sua companhia A gente deseja uma abençoada semana para você e toda a sua família E amanhã a gente se vê novamente aqui na Ubra TV Para mais um toque de vida Até lá, tchau! Um ótimo domingo e uma semana abençoada a todos Deus os acompanhe Muito obrigado Não esqueça o cumprimento do pastor e o cafezinho Obrigado! 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 Obrigado!